Troll, 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 troll it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly Ora boas peps Sejam bem vindos ao canal Eu sou o Crazy E hoje trago mais um video De Football Manager 2016 Já pensei Este video é da serie Football Manager 2016 Com o Braca Não se esqueçam pessoal Foram vocês que escolheram esta equipa Eu no ultimo video Mostrei como é que se deve começar no save Hoje vou mostrar aqui Como contratar Como contratar Equipa técnica Preparadores Tudo isso Montar equipa técnica Para depois Olharmos mais para o plantel E tentarmos construir o plantel E pronto Aqui na equipa técnica Vamos aqui pesquisar Equipa técnica Bora lá então Aqui está Vamos agora aqui Condições Condições Como vocês podem ver Adicionar Atributos Atributos E treino Mas primeiro Temos que ver O treino O que é que eles são especialistas Vamos aqui a treino Carregamos aqui Carregamos aqui em treino Vamos aqui a Preparadores Aqui nos preparadores Vamos Vocês quando fazem o vosso perfil de treinador Tem Sabem Tem aquela licença para o continental E licença Não sei o que mais o que Ponho isso no máximo pessoal E foquem-se em Dois atributos Vocês é que sabem Se querem ataque Se querem defesa Se querem ser mais táticos Eu escolhi duas Acho que foi duas Melhores Especialidades Que foi em Táticas e em ataque O meu treino Sou especialista em Táticas e Ataco Temos aqui um preparador físico Não sei se vou ficar com ele Ele tem aqui 3 estrelas e meia Eu pelo menos gosto de ter 4 Pelo menos 4 No mínimo E não sei se vou ficar com ele Se vou encontrar outro melhor Outros 2 melhor E aqui Jorge Vital Treino guarda-redes Este há de ser bom Tipo em defesa de remates E em jogo de mãos Mas é mais em defesa de remates Portanto vocês focam-se naquilo Que ele é mais É melhor É especializado Bem Vamos outra vez voltar aqui A equipa técnica Pesquisar equipa técnica Aqui em condições Vamos adicionar então Atributos Treino Vou precisar De um Treinador de guarda-redes Aqui vou pôr 18 Para ver se me sabe Com 18 Não quer dizer que apareça Vamos aqui ao João Fonseca Pode ser que Português e tudo Bora Bora Vamos embora Abordarem Não é de júnior É treinador de guarda-redes É treinador de guarda-redes Quanto é que tu queres É esbaratinho Bora lá Está feito Já temos um treinador de guarda-redes Já temos o outro Também Agora vamos Para outro atributo Treino E vamos para Defesa Defesa 16 E já aparece aqui Pouca gente Tomazone Bora lá ver o Tomazone Vamos lá ver se o gás quer vir Vamos lá ver se vem Vamos lá ver se vem Olha vem Sim senhora Bora Tomazone Tem aí outro pessoal Para quem quiser Defesa Agora vamos Ao Defesa Fitness Que é o É o físico Preparador físico Vamos lá ver em 18 Se a gente se safa Olha o João O João Aroso Está aqui aparece aqui Vamos lá ver se a gente consegue Contratá-lo Não sei não Não se Tenho a sorteza Pois Logo vi O gás Pode ser que o gás aceite Olha aceitou Boa Bora Vamos embora João Aroso Para a equipa do Braga Que até espumas para a boca ao mano Daniel Castro Deixa lá ver este Daniel Castro Também é mau Olha já isto Já tenho dois Pronto Este quiser vir Vamos lá ver Ah tu não quero Bora Agora o outro vai com os porcos O outro não presta Vamos embora Vamos embora Se calhar fico com os três Vamos lá ver se consegui Fitness Fitness já está Agora vamos já ao A tática Não a tática não precisa Estou lá eu Tática não precisa Estou lá eu Nem tática Nem atacando Por isso Vamos já para a técnica Exatamente Vamos para a técnica Vamos lá ver o que é que a gente apanha aqui Como deve ser Ivan Zauli Tática Técnica Isto é bom para controle de bola Vamos lá ver se a gente consegue Abordar o gás Preparador de juniors Não Tem que ser preparador Vamos lá ver se Ui está feito Bora Já temos um para controle de bola Controle de bola pessoal É ele ser especialista aqui No Preparador de técnica Né Foi isto Foi isto aqui né Vou mostrar a vocês De técnica Tenha técnica Vinte E tática Técnica e tática E normalmente Mental também Tem a ver com o controle de bola Agora Técnica E ofensivo É mais E mental Também conta Que é É mais Finalização É mais para os avançados E Pronto Este é para o preparador Para o Controle de bola Desculpem Bora lá ver agora aqui E um para Ofensivo Isto até nem deve ser mau Mas Vamos Vamos procurar mais Deixa lá ver isto Catrini Como é que ele se É Foi isto que eu vi agora Ainda dói Isto Pasqual Domenic Rocó Ofensivo Tática e técnica É isto mesmo Este gás vai dar para a finalização Por isso Vamos tentar abordá-lo E ele de certeza que vai Este gás também não vai pedir muito Exatamente Já está Vamos embora Mais um preparador Agora para a finalização Pronto Pronto Aqui nos atributos de treino Está tudo Vamos aos mentais Que tem a ver com fisioterapia E com observação Olheiros E observadores Ou seja lá o que for Máximo Manara Isto já é mais ou menos Isto já é mais ou menos Por isso vamos lá até tratar do gás Eu gosto normalmente Tenham pelo menos foto Que sejam bons e que tenham foto Fisioterapeuta Vamos lá ver se o gás vem Vem sim senhora Vamos embora Está feito Giletti já vimos Encontre Roberto encontre Isto também é bom Pode ser que venha Não é? Vamos lá ver Isto tem que estar O gás está a embirrar O gás está a embirrar O gás está a embirrar Produzir um ano de contrato Ah meu Vá lá Isto mesmo Isto mesmo Roberto encontre 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 Sim senhora Eu também te encontrei É É Que se eu veste Etiele Pronto E está feito pessoal Não há mais Não há mais nada Assim Nem sei quantos deve ter Posso ter Mas É o que há Vamos aqui aos atributos Outra vez Mentais E vamos ao Conhecimento tático Em primeiro lugar É para terem um olheiro Que sei Que perceba Perceba De conhecimento tático Que é para Mesmo assim a gente não consegue Não consegue assim Um muito bom Temos aqui um já Emílio Afusso 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 Nada Isto Também está Coisa Estamos Está complicado Pessoal Afusso Olheiro Epa Isto está mesmo Está mesmo pobre De olheiros Mas pronto Estou cagando nisso A habilidade E habilição Do potencial Para mim Basta um Não me interessa Estar para o outro Vamos já Por isto Igor Charalabopoulos Charalabompoulos Olha O Carlos Adão É português Olha É o que há É o que há Calma Já está Carlos Adão Carlos Carneiro Carlos Carneiro Carlos Carneiro Está bom Vamos embora Carlos Carneiro Está lá Vai lá cagir Não é assim muito querer Vamos lá embora Estás contente? Eu também estou contente Obrigado 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 Eu também estou muito contente Jimmy Hampson Inglês Vamos lá ver então Oh já está Tu não sabes como é que é A família E aí Não 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 Está tudo Com emprego Só mesmo no FM É que há emprego Esquece Não vou te procurar mais, para mim está bom, não vou te chatear mais com isto. Vamos então agora passar para a construção do plantel pessoal. Vamos aqui ao plantel e o que é que a gente vai ver agora? Temos aqui o Baiano, temos aqui algum, quer dizer, começamos aqui no André Pinto. O André Pinto, André Pinto, André Pinto, não quer biografias aqui, quer dados pessoais, assim, é isto mesmo, dados pessoais, tem 25 anos, transferência, vamos ver que há transferência, o que é que quer ele? Celtic, Palermo e Santuadoria e também Lichester City. O que é que vocês acham pessoal? Deem umas dicas aí nos comentários, se deve vender o André Pinto, quanto é que eu devo pedir por ele, ao decorrer da série, dos episódios, a gente, vamos ver se vale mesmo a pena vendê-lo ou não. Vamos aqui ao Baiano, também tem 28 anos, tem 28 anos e vale muito pouco e é o pau que o quer, se calhar vamos ficar com ele, por enquanto. Mais, 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 vamos aqui ao Alain, também é desejado, o Alain que já tem os 35 anos, até estala, é desejado pelo América, o Apoel, o Standard e o Vélez. Mas o gajo vale muito pouco, vale 65 mil, é que lá os arrecisam para cima, que é um milhão, querem, compram, percebem? Querem, compram, aqui não há mamães, mamães, aqui só há money, money, cash, cash. Deixa lá ver se este, este é desejado pelo Panay Tolikos, é, já vem dele, então não sabes. Então o gajo também não tem nada de coisa, tem 22 anos, está estagnado, não passa disto, a gente também tem que ir buscar melhor, não é? Açã, Crisland, Rodrigo Pinho, está complicado, está, está complicado. Eu vou que se evite, não sei se eu vou vender, se não, histórico, 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 já está cá há um bom tempo, o gajo, o que é que o gajo vale? Vale 1 milhão e 400, se calhar ia vendê-lo, 23 anos, se calhar vou vendê-lo, o que é que vocês acham? Então, digam-me aí nos comentários, pessoal, o que é que eu devo ficar com, eu acho que o médio defensivo titular vai ser o Filipe Augusto, porque ele é, para mim, é o dos melhores que está aqui, tirando o Aleph, pronto, ainda é novo, tem que evoluir, mas, pá, Vuxevich, Mauro, não me parece que vou ficar com eles, mas, estes extremos também, Wilson e Eduard, não me diz nada, a sério mesmo, que não me diz nada, Wilson e Eduard, Os únicos me dizem alguma coisa, é o Rafa, o Assam, aqui o Aron e Pignes, o Aoron, Aoron, Aoron Niguez, o Pedro Santos, o Stojikovic, ou como é que ele se chama, o Luís Carlos, também não sei, o Juan Angel Romain, também me interessa, o Aleph, o Filipe Augusto, que está empestado, mas, o Javan, o Baiano, o Willy Bolli, o Ricardo Ferreira, o André Pinto, o Argus, o Marcelo Goiano, que eu vou ficar com ele, porque, ele faz defesa direita, ele faz defesa direita e esquerda, o Kriytiuk, os três guarda-redos, também não vou mexer, e, é isso pessoal, acho que é isso mesmo, não tenho mais nada a dizer, acho eu, e, a seguir, vamos aqui às táticas, eu tenho aqui algumas táticas, eu não sei se esta tática vai funcionar, tem que ver aqui, as instruções, acho que, linha defensiva, normal, e vamos, comprimento equilibrado, temporização mais alto, muito mais alto, uma equipa rápida, enfrentar defesas, passar para o espaço, manter a posse de bola, misto, mais espaço direto, sem ser mais pressivo, sem ser mais disciplinado, sem ser mais disciplinado, evitar carrinhos, evitar distribuição curta do guarda-redes, e marcação apertada, deambular das posições, e é isto pessoal, se quiserem, façam pausa aí no vídeo, e vejam, as, as instruções que eu pus, aqui, formação de equipe é fluida, mentalidade, atacar, e, é mais ou menos isto, se quiserem, pois eu, disponibilizo esta tática, não quer dizer que esta tática, resulte, mas, vamos ver ao longo do, ao longo da série, vamos ver, o que é que esta tática, pode nos dar, e depois eu tenho aqui, outras táticas, que saquei, e que se calhar vou usar, não sei, este losango, vamos jogar a este, em losango, já é mais, ofegante, e depois temos, outra formação, que é, esta 4-4-2, não sei, se, se, se enquadra muito, no, no nosso, mas acho que sim, o que é que vocês acham, vamos tentar, estas três táticas, uma é mais, esta aqui é mais, estruturada, e, mentalidade normal, esta já é mais, fluida, e, e é para atacar, e aqui, já é mesmo, para, massacrar o adversário, pessoal, acho que é isto, vamos tentar, avançar, e ver, se conseguimos, contratar o staff, avançarmos, aqui, expectativas da época, alcançar a fase de grupos, de taça euro, se calhar vamos, alcançar a segunda fase, qualificação, e é isto, é o que a gente quer, é pá, então, fui carregar, ah, já achou, me deram, um milhão, de qualquer coisa, acho eu, é, direção, vamos lá, ver aqui, o que é que eles, também não dão, muito dinheiro, não, um milhão e meio, estamos lixados, não temos dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro, se vais chupar no dedo, lá vais, pois é pessoal, eu gostava de, ter a vossa opinião, de como é que vocês, acham que eu devo agora, passar esta pré época, se calhar andar para a frente, um bocado, e depois começar a gravar, depois da pré época, e começar a trazer os resultados, não é, porque isto, isto vai ser complicado, estar a gravar, seguir para a frente, e depois estar a cortar o vídeo, e essas coisas, pá, digam-me vocês, aí nos comentários, como é que vocês acham, que eu devo fazer, se devo avançar, se, se devo continuar a gravar, assim, pá, bem mais episódios, sem muito conteúdo, por isso, eu acho que é preferível, ah, estar a avançar, e depois mostrar a vocês, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, e eu fazer tipo, um resumo, do que é que se passou, depois quando começar os jogos, nós vamos começar a, a gravar episódios, e trazer, mais, mais conteúdo possível, para a série, digam-me aí pessoal, o que é que vocês acham, ok? vá, daqui foi crazy, até ao próximo vídeo, e fui, obrigado, vamoôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.